Nós estamos no começo do mês de março, mas tem gente já pensando no dia 31, dia da Páscoa, período também de muita oportunidade de negócios para os empreendedores. Isso porque a temporada da compra de chocolate já está aberta. Mas para o consumidor, vale pesquisar e comprar aquele que cabe no bolso. Com a aproximação da Páscoa, a população vai em busca dos chocolates. E olha que o mercado tem diversas opções. São ovos de Páscoa, tabletes de chocolate e caixas de bombom. A Valéria já está pesquisando o ovo de Páscoa para o filho. Tivemos alguns reajustes, claro, o valor aumentou. Mas pretendo comprar sim, até porque tenho um pequenininho em casa que adora chocolate. Segundo pesquisa divulgada pelo Diese Pará, feita em supermercados e lojas, o paraense vai precisar abrir o bolso. Isso porque os preços dos produtos de Páscoa estão mais caros em relação ao ano passado. E esses aumentos podem chegar a 20%. As fortes variações climáticas contribuíram para o aumento no valor. Isso porque a matéria-prima encareceu, assim como os custos da embalagem. Um verdadeiro efeito dominó, que chega de forma rápida ao consumidor. Ovos de chocolate, tabletes e as caixas de bombom apresentam reajustes bem elevados se comparado ao mesmo período do ano passado. E até superam a inflação que gira na casa de 4%, mas com reajustes que se comportam acima de 20%, dependendo do produto. No caso dos ovos de Páscoa, os preços variam entre os locais de compra e as marcas comercializadas, que em alguns casos pode chegar a 300 reais. Vai exigir muita pesquisa, paciência e quem sabe até aguardar um pouco mais para que com a proximidade da data nós tenhamos promoções, a oferta maior desses produtos e com isso, quem sabe, um equilíbrio maior. A Janaína já está esperando as promoções no final do mês. Quer comprar para a família toda e, claro, para ela também. Um absurdo. A gente tem que economizar daqui e dali para poder comprar ovo da Páscoa esse ano. O jeito é esperar a promoção, né? Ou então optar pelas caixas de bombons.